Quando a lua tentar me encontrar Diga a ela que eu me perdi Na neblina que cobre o mar Mas me deixa te ver partir Um instante, um olhar E o sol acorda Por detrás do seu sorriso Me fazendo lembrar Que eu posso tentar te esquecer Mas você sempre será A onda que me arrasta Que me leva pro teu mar Sinto a calma em volta de mim O teu vento vem me perturbar Me envolve, me leva daqui Me afoga de novo no mar Um instante, um olhar Que o sol acorda Por detrás do seu sorriso Me fazendo lembrar Me fazendo lembrar Que eu posso tentar te esquecer Mas você sempre será A onda que me arrasta Que me leva pro teu mar Me perco nos teus olhos Lá em volta de mim Lá em volta, um olhar 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 Me envolve, me leva pra longe Daqui Me perco os teus ódios Me perco os teus ódios Sem pensar se voltarei Sem pensar se voltarei